Olá, seguidores da revista Comércio e Indústria de Araraquara, eu sou o Ricardo Bonotto e essas são as informações de economia de hoje. Como estamos noticiando, a pandemia vem trazendo reflexos em diversos setores da nossa economia. Nessa semana, as commodities tiveram preços récords e dentro das commodities com variações de preços, o destaque foi para o arroz. O arroz está com o maior patamar de preços reais até então registrados no país. O valor pago ao produtor foi de R$ 74,60 por saca nessa semana, isso no Rio Grande do Sul, e é considerado o celeiro e o maior produtor nacional. Esses valores superam em 73% os valores em relação ao ano passado. Os números demonstram uma valorização de 60% na comparação com o patamar alcançado no mesmo período do ano passado. Importante ressaltar que o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da oferta nacional de arroz. Porém, especialistas relatam que essa escalada já vinha sendo anunciada há alguns anos. A alta justifica-se, pelo visto, que o custo de produção do arroz se elevou no campo e os produtores reduziram a área com o cereal, que deu lugar à soja, a qual se considera como uma atividade mais lucrativa. Com isso, uma série de fatores explicam essa conjuntura do arroz. O primeiro a safra 2018 e 2019 quebrou no Rio Grande do Sul, ao somar 7,2 milhões de toneladas, diante de uma expectativa de 8,5 milhões de toneladas. Esse acontecimento deixou os estoques iniciais da temporada atual, a qual iniciou em março, muito pequeno. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o estoque somava 554 mil toneladas no início da safra 2019 e 2020, uma redução de aproximadamente 20% ante o estoque do ciclo anterior. Porém, mesmo com a redução, o produtor acreditava que iria suprir a demanda, mas diante do isolamento social, houve uma elevação no consumo de arroz e das farinhas de mandioca e de trigo no domicílio, além do receio dos consumidores de ficarem sem alimentos, o que levou aos consumidores correrem aos supermercados e comprarem o produto. Dessa forma, o aumento no consumo do arroz no mesmo período da diminuição da oferta elevou o preço do produto. Outro fator de aumento da demanda por esses produtos foi o pagamento de auxílio emergencial, o qual proporcionou um aumento no poder de compra em domicílios de baixa renda. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os preços do produto subiram 16% no varejo e só em abril alta foi de 4%. No Rio Grande do Sul, as vendas de arroz de março a julho aumentaram 28% neste ano. A preocupação gira em torno da prorrogação das medidas de isolamento social, o qual leva a incertezas quanto ao comportamento do mercado até o final do ano. Uma outra questão é a incerteza da demanda do próximo ano. Uma possível volta à normalidade provocará maior consumo de alimentos fora do lar, com possível redução da demanda por arroz. Eu sou Ricardo Bonotto e essas foram as informações de economia de hoje. Legenda Adriana Zanotto